Salve rapaziada, eu sou o Boquinha e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E molecada, vem trazer vídeo da BM pra vocês, porque eu não tô andando com ela, tá? Inclusive, cachorro me enganou Sem vergonha Molecada, é o seguinte, mano Esses dias eu fui sair com a BM E eu dei uma mandada a mais assim, e ela fria, tá ligado? E não sei o que aconteceu, mano, a embreagem foi pro pau Não anda mais, tá ligado? Na subida não vai, ele ficava patinando E é o seguinte, eu vou levar hoje na oficina Pra desmontar logo esse câmbio, tirar a embreagem Nós vamos fazer uma embreagem agora multidisco, tá ligado? Pra aguentar o pancadão mesmo E é o seguinte, a BM tá abandonada desde que a gente viajou Não ando com ela E emplacou ela agora, ó A BM tá zero, mano É só dar documentação, tudo Do ok Porém, ela tá abandonada, mano Olha a bateria Me liga a bateria Não acende nem o... Acendeu? Acende, mas da hora que você vai ligar, ó Tá vendo? Tem que fazer o espeto Vai lá! Eu não sei Sabe fazer o espeto, não? Não sei Sabe? Tem que pôr o carro ali Outro carro não O seguinte O arregador aqui, ó De bateria Um porém Emenda um cabo no outro ali Um porém Parafusar aqui, tá ligado? Quem que falou? Ah, não sei Parafusar aqui Diego, certeza É, aí tipo assim Para colocar Para carregar Tem que tirar a bateria Né? Mas eu acho que se emendar o cabo ali no outro Dá certo? É, por isso que eu pedi para você trazer o cabo Mas ainda mesmo assim Ainda tem que puxar o carro para trás Ó Tá vendo onde que é a bateria ali? Olha, eu tenho que pôr o carro para frente Hum, pôr o carro um pouquinho para frente Desengata lá Vai! Quero empurrar Não um pouco Tá bom Tá bom Mesmo assim eu acho que ainda não vai alcançar Mas cadê o cabo? Ah, vai alcançar sim Será? Isso aí, olha Bota ali Tá um de cada vez, né? Eu acho que não alcança não Cadê? Ah? Eu acho que não alcança não Você acha que não vai alcançar? Não alcança sim Ah? O que é? Fui Fui Aí moicada Carregando Pensa na gambiária já, ó Eu acho que daqui a pouquinho a gente já pega já, hein? Vou esperar uns minutinhos Moicada, ó Vou internar ele Para que? Trocar a bomba do hidráulico Trocar a embreagem E vou pedir para dar uma mexidinha no freio também, mano Aí já era Se só roletar Vou preparar esse carro aqui para a gente ir para Porto Rico na próxima temporada Vai ser muito massa aí de carro de drift Mano Mano Vai ser muito louco Ficou bonito, hein, mano? Olha que frente linda Eu preciso usar esse carro, mano Preciso Preciso Mano Andar com ele É um projetão que demorou vários anos Deu muito trabalho E tipo Agora que finalmente está pronto Só preciso de alguns ajustes Agora vou ter que usar ela mesmo, mano Os freiozinhos que vai aqui Entendeu? Fazer abrir o teto Tocar o limpador Ó, o limpador eu instalei aqui já E o motorzinho está aqui Só falta o limpador e os fios Aí, mano Ficou zero, hein? E o vidro aqui parou de subir de novo Olha que linda, mano Vou ter que esperar um pouco Molecada Depois de 20 minutinhos Vamos ver se pega, né? Ixi, gordura Vai, amor Mercado, ó Como é que está Equalizadinha a lenta, ó Tá vendo? E aqui, Julinho Não está funcionando Porque molhou, lembra? Aham Não está nem abrindo, né? Tá vendo? Ah, tudo bem Encheu d'água, filho Viu? Só uma embreagem agora A embreagem Olha o que você vê, ó Não, mas está o fio ali É mesmo Está aqui Será que sai fogo? Não sei, ó Amar lá atrás Dá nem pra ver Dá nem valer Se mexeu o zóio na hora, né? Deus o li Sei correndo Não dá pra ficar lá perto Tá Ó, minha embreagem Ó Olha, deixa eu ver Ó, encatado Viu pela embreagem Ó, primeira Segunda E se acelerar E se acelerar Vai, vai Mas não aguenta subir a subida ali, né? Não Não aguenta Não é o fio que rebentou Não Que nem no Fiatinho, né? Aham É a embreagem mesmo Disco e o platô O disco tipo, se esquentou muito, tá ligado? Tem que desmontar tudo, então Tem que desmontar o canto E ainda emplacadinha Tem uma botinha em aú Emplacadinha Bonitinha Os impostos do pago Certinha E tem que pôr o cinto também, né? É, o cinto tem que pôr Ó, o cinto é o seguinte Só tem o cinto aqui, ó Tem que parar pra usar ali Que eu pedi pro Julinho Colocar o gráfico Ele não teve coragem E esse que só, né, Julio? Só E essa parte aqui, ó Essa parte do console Tem que levar lá na oficina do Eric Arruma um karate Pra ele Pra ele fazer um Sabe, uns bagulho que vai aqui e tal Mas acho que Primeiro tem que arrumar o freio primeiro, né? Pra fazer isso aí Freio? É Não, freio não Freio, é tipo Esse console ele vai aqui, ó Ah, é daí pra frente só É, daqui pra frente Vai ficar top Vai ficar assim Pera aí, Julinho Segura aí Ó Julinho aqui é a tampinha da BMW aqui, ó BMW 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 1JZ 1JZ Brabíssimo, molecada Mas eu preciso arrumar essa embreagem urgentemente O motorzão tá zero Bonitão Louco pra andar E é isso aí, molecada Acabei de pedir o guincho Vamos mandar o guincho pra lá Vou fazer outro vídeo pra vocês Abrindo o cano e tal Mexendo E é isso aí, molecada O vídeo fica por aqui Não esquece daquele joinha É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui E aí E aí E aí E aí